Olha aí, eu vi ela aqui, olha o tamanho da bicha, ela vai atravessando. Olha só o tamanho da bicha, olha aí Henrique, olha o tamanho da bichona, olha aí, olha o tamanho da criança. Fazer ela voltar. Olha aí, olha. Que agora ela vai. Ei, para lá, para lá, para lá, para lá. Ei, ela vai dentro do teu carro aí, sai daí. Faça o carro aí, olha. Vai, vai para dentro do teu carro aí, olha. Rapaz. Olha, é que você atravessar. Rapaz, é tempo que está tentando atravessar, olha. Tá vendo aí, ó, criançada? Aí, ó. Eu tenho... Disclaimer. Tá vendo? Obrigado.